Tem cordão de Frade de São Francisco São Miguel Melão de São Caetano Flor de São João, Palma de Santa Rita Lágrima de Cristo, Espada de São Jorge Três Marias, Bela Emília, Boa Noite, Maravilha Bem me quer amor perfeito, cai chuva de ouro No colchão de noiva, bela dona Não se esqueça de mim Bacarudanjico, Amorara, Satenha, Mora, Agarradinho Abacacuia, cabaça, canela, xixaca, abia Mas comigo ninguém pode, pode não Caraguata Móguamamona, Mutambamamã, é Maria sem vergonha, melão Salsa, sapota, serralha, sapé e sabará Suco, viraldana, mata, 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 é de amargar Tem cordão de Frade de São Francisco São Miguel, São Miguel, Melão de São Caetano Flor de São João, Palma de Santa Rita Lágrima de Cristo, Espada de São Jorge Três Marias, Bela Emília, Boa Noite, Maravilha Bem me quer amor perfeito, cai chuva de ouro No colchão de noiva, bela dona Não se esqueça de mim E aí 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 Bada, mudanjico, amor, arasá, tem amor agarradinho a vaca Móvama, monamutamba, mamão, é Maria sem vergonha, melão Bada, mudanjico, amor, arasá, tem amor agarradinho a vaca Móvama, monamutamba, mamão, é Maria sem vergonha, melão Bada, mudanjico, amor, arasá, tem amor agarradinho a vaca Móvama, monamutamba, mamão, é Maria sem vergonha, melão